Eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis me ver como raiz Tinha uma flor de lis e foi assim que eu vi Nos almo na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que plantou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que plantou Maria, em Margarida nasceu Valeu-me Deus, é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz Tinha uma flor de lis e foi assim que eu vi Nos almo na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que plantou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu No pé que plantou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu